Olá pessoal do canal Vida Natural! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo recheado de sabor e saúde. Hoje vamos ensinar uma receita incrível de pizza low carb, perfeita para aqueles momentos em que bate aquela vontade de pizza. Mas você quer manter sua alimentação saudável. Mas antes de começarmos, quero pedir a vocês que assistam até o final para não perderem nenhum detalhe dessa delícia. Então, mãos à massa! Aqui estão os ingredientes que você vai precisar. 500 gramas de carne moída. 1 pacote de preparo para sopa de cebola. Creme de cebola de 45 gramas. 2 ovos. 1 cebola média picada. 2 dentes de alho espremidos. 2 colheres, sopa de cheiro verde picado. Sal e pimenta a gosto. 2 colheres, sopa de farinha de rosca. Azeite de oliva para untar. 2 tomates sem sementes picados. Manjericão. Orégano fresco a gosto. 300 gramas de mussarela ralado grosso. 3 azeitonas verdes em anéis ou tiras. Agora vamos ao passo a passo. Passo 1. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Passo 2. Em uma tigela, misture a carne moída, o preparo para a sopa de cebola, os ovos, a cebola picada, o alho espremido, o cheiro verde, o sal, a pimenta e a farinha de rosca. Amasse bem até obter uma massa homogênea. Passo 3. Em uma assadeira untada com azeite de oliva, espalhe a massa de carne formando um disco fino, no formato de uma pizza. Passo 4. Leve a massa ao forno por aproximadamente 10 minutos ou até começar a dourar. Passo 5. Retire a massa do forno e espalhe os tomates picados sobre ela. Adicione as folhas de manjericão, o orégano fresco e distribua o queijo mussarela ralado por cima. Passo 6. Finalize com as azeitonas verdes em anéis ou tiras. Passo 7. Leve a pizza de carne moída novamente ao forno por mais 10, 15 minutos ou até que o queijo esteja derretido e borbulhante. Passo 8. Retire do forno, deixe esfriar um pouco, corte em fatia e sirva. E aí está, uma pizza low carb deliciosa e fácil de fazer. Espero que tenham gostado dessa receita. Agora, quero compartilhar algo especial com vocês. Se vocês estão buscando mais receitas incríveis como essa e desejam tornar sua jornada saudável ou ainda mais saborosa, tenha uma ótima notícia. Apresento o meu e-book, 250 Receitas Low Carb. Este e-book é um tesouro repleto de opções deliciosas e saudáveis para diversificar o seu cardápio. Para acessá-lo, basta clicar no link que está na descrição do vídeo, na bio do canal Vida Natural. E não se esqueçam de mostrar o seu apoio ao nosso canal. Curta este vídeo, deixe um comentário com a sua opinião e compartilhe com seus amigos que também adoram receitas saudáveis. Agradeço a todos por assistirem e por fazerem parte da nossa comunidade. Até a próxima e bom apetite!